Olha só, pessoal, hoje completa então três meses da primeira confirmação de Covid-19 em Rio Preto e a evolução dos casos. Como será que foi? Já passamos aí de mil casos só na principal cidade do Noroeste Paulista. Quem está acompanhando tudo isso, está lá monitorando, fazendo a reportagem sobre esse assunto e conversa com a gente agora, é a Joyce Cremonese. No comecinho, né, eram poucos casos, né, Joyce? E aos poucos isso foi mudando e hoje a gente tem aí dias que a gente tem atualizações aí com 60, 70 novos casos no intervalo de 24 horas. Situação preocupante, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, a situação de Rio Preto realmente nesses últimos dias é preocupante sim, né? Só para a gente ter uma ideia, ontem a cidade chegou a 1.129 casos confirmados da doença com 33 mortes, né? O primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. E 16 dias depois, Rio Preto já tinha o seu primeiro caso registrado, né, no dia 12 de março, uma mulher de 28 anos que tinha registro de viagem para o exterior. No mesmo dia, né, em que a Prefeitura anunciava esse primeiro caso confirmado aqui na cidade, foram anunciadas várias medidas, como a criação do Comitê Gestor de Combate ao Vírus, né, aqui na cidade. A criação de um 0800 para passar todas essas informações, né, para a população. E o que a gente sabe, Casa Grande, é que hoje a cidade, ela já tem quase 50% dos leitos ocupados, né? E esse número de casos vem crescendo. Depois do primeiro que foi registrado no dia 12 de março, 18 dias depois, a cidade já tinha 100 casos confirmados da doença. E isso vem crescendo a cada dia, né? Situação que impacta diretamente no quê? Na ocupação dos leitos aqui da cidade, né? Somente nas últimas 24 horas, Rio Preto registrou 87 casos da doença. Foi um recorde, né? Foi o maior número de casos em 24 horas. Então, são números que a gente vem acompanhando, né, a gente que está aí nessa situação desde o comecinho. E a gente vem acompanhando essa evolução e realmente preocupa. Preocupa também os gestores dos hospitais aqui de São José do Rio Preto. A Santa Casa mesmo já emitiu um alerta que possivelmente na semana que vem pode ter aí a ocupação de 100%. O diretor executivo da Funfarm, que administra o hospital de base, que é o hospital referência, né, na região noroeste paulista para o tratamento da Covid-19 e atende 102 municípios da nossa região, também disse que a situação por lá não está muito boa, não. A ocupação hoje é entre 20% e 30%, mas já é um número que preocupa devido ao aumento no número de casos. Ele gravou um vídeo pra gente falando sobre essa situação. O hospital de base hoje, nós estamos aí com em torno de 80, 82 pacientes internados entre Covid-19 confirmado e suspeita. Tem em torno de quase 38 na UTI e 45, 44 nas enfermarias. Então, isso vem numa ascensão progressiva. A questão de uma semana, esse número era 30, 40% a menos. E o que que está acontecendo também no diagnóstico progressivo. Dia mais, a gente vê no final de semana, teve 65 exames positivos, ontem teve 50 e pouco. E assim tem sido, o que antes era bem menos. Então, e com a flexibilização, se espera que haja um aumento, continue tendo mais contaminação da população. Então, os pedidos são os mesmos, né? Eu acho que tem que sair, a pessoa tem que sair, tem que tomar os cuidados, o distanciamento, a máscara, todas aquelas medidas são fundamentais. Isso mesmo. Então, é muito importante que a gente mantenha todas essas medidas. E uma outra medida, que também foi adotada pelo hospital de base, até como precaução, é que a partir de ontem, né? Ontem foi feito esse anúncio, então a partir de hoje, os procedimentos eletivos estão cancelados temporariamente no hospital. O que são esses procedimentos? São cirurgias e também exames que utilizem sedação. Por que que o hospital decidiu tomar essa atitude? Devido ao aumento no número de casos e ocupação nos leitos do hospital, já se sabe que o paciente com Covid-19, ele utiliza o dobro de sedação do que qualquer outro tratamento, né? Então, o hospital decidiu suspender esses tratamentos e cirurgias, exames que utilizem sedação, pelo menos pelos próximos 10 dias, podendo ser prorrogado. Então, qual que é a orientação, já que o hospital de base atende aí mais de 100 municípios aqui da nossa região, você que tem uma cirurgia marcada, um exame, entre em contato com o seu médico ou com o hospital para confirmar se de fato a sua cirurgia ou exame está confirmado mesmo, né? Para a data em que foi agendado ou se ele será reagendado para uma nova data. O que se sabe, Casagrande, é que hoje, três meses aí, né, de enfrentamento à Covid-19, a gente está no calçadão, mais um dia de movimento, dia dos namorados, todo mundo fazendo a sua compra, mas a gente fica preocupado, sim, com esse aumento aí no número de casos, ocupação de leitos e vamos aguardar as próximas notícias, os próximos dias para ver como a cidade vai reagir, né, a essa flexibilização aqui do comércio. Exatamente, prudente, por exemplo, Joyce, reagiu muito mal, né, porque na primeira semana eles estavam na fase três, tiveram que dar uma cambalhota para trás, né, duas voltas para trás aí e vão fechar tudo a partir de segunda-feira porque o povo não respeitava. Foi inevitável, Joyce, enquanto você trazia as informações, eu reparar nas pessoas que estavam atrás de você, a maioria está usando máscara, graças a Deus as pessoas se acordaram para a vida, né, e perceberam que é importante, mas o que me preocupa é que tem gente que realmente acha que é imune. Tinha ali uma família, estavam em quatro pessoas, você não observou que você estava de costas, mas estavam quatro pessoas, estava lá um dos homens completamente sem máscara, aí tinham dois jovens, imagino eu que filhos, com o nariz para fora, e a mulher que eu imagino ser a mãe com a máscara no pescoço. Então, gente, assim, é difícil, né, não adianta a gente ficar informando se a pessoa não quer. A orientação é dos órgãos de saúde, a recomendação é dos especialistas, é para que use máscara, faça a troca correta e evite aglomeração. Mas se você não quer, meu amigo, você me desculpa que não sou eu que vou ficar aqui enchendo sua paciência, né, não vamos conseguir colocar na sua cabeça. Tenha consciência, pense no próximo, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, você não é o centro do universo, então, meu filho, acorda para a vida e começa a pensar um pouco mais na coletividade. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações e vamos torcer para que realmente o comércio continue aberto, que não cresça ainda mais o número de casos, para que tudo volte aí, pelo menos aos pouquinhos, ao mais normal possível do nosso novo normal. Obrigado pelas informações.